O Tribunal Superior Eleitoral também conclui o julgamento do recurso do Ministério Público Eleitoral contra o deputado estadual do Paraná, Fernando Franceschini. Em 2018, quando era deputado federal, em uma transmissão ao vivo no Facebook, Franceschini afirmou que as urnas eletrônicas estavam fraudadas para impedir a eleição do então candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. Após o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná entender que Franceschini não foi beneficiado pela live, o Ministério Público pediu a reversão da decisão no TSE. A maioria do plenário acompanhou o relator do caso, o ministro Luiz Felipe Salomão, que em sessão anterior votou pela cassação do deputado estadual, considerando que Franceschini usou informações sabidamente falsas para manipular os eleitores. Portanto, é um precedente grave. Preferia que nós não tivéssemos que estabelecê-lo, mas se nós passarmos pano na possibilidade de um agente público representativo ir às mídias sociais dizer que o modelo é fraudado, que o candidato está sendo derrotado por manipulação da justiça eleitoral, e ficar por isso mesmo, o sistema perde a credibilidade. E, como disse, parte da estratégia antidemocrática é tirar a credibilidade das autoridades eleitorais e do processo eleitoral. De modo que, sem alegria, mas achando que esse é o papel que cabe à justiça eleitoral, firmar um exemplo do que é um comportamento que não pode ser aceito, eu estou acompanhando o relator claramente. Nós já estabelecemos no julgamento anterior que as mídias sociais se equiparam aos meios de comunicação social para o fim de identificação do uso indevido dos meios de comunicação social. Proclama, então, o resultado. O tribunal, por maioria, deu provimento ao recurso para julgar procedentes os pedidos formulados na AIGE, caçar o diploma do recorrido e declarar sua ineligibilidade por oito anos contados das eleições de 2018, determinando a imediata comunicação ao tribunal regional para que, independentemente da publicação do acórdão, proceda à retotalização das eleições para o cargo de deputado estadual do Paraná, computando-se como anulados os votos atribuídos aos recorridos nos termos do voto do relator.